Olha a real situação aqui, ainda bem que a polícia chegou aqui para pegar as provas do ENEM Luan em cima da concha ali, da coisa aqui né, o exército ali, o pessoal Ainda tem cara que não quer estudar viu, não estão nem aí Isso aí é as provas do ENEM, onde está a federal escoltando, o PM vem em cima da máquina Junto Não tem não, não cabe não, vê se um dos... Ah o menino aqui da concha tem aqui ó, o de azul, o de azul Aí ó Aqui a galera Ele esqueceu o carro lá do outro lado, aquele é aquele teu? Então é isso aí ó, prioridade aí para o correio aí, levando as provas do ENEM Luan ali de máscara, tudo direitinho E vai ter que acompanhar O exército aí vem com o tenente aí do exército aí, capitão aí A galera vai escoltar agora, Luan vai junto aí ó, entrando aí na... Entrando aí dentro aí E tá lá, o pessoal subindo, defesa civil, tudo em cima da máquina, tudo em cima da coisa E agora é nóis, vamos fazer de tudo aí para passar também Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu